A dor da traição é uma ferida que nunca cicatriza completamente. E quando essa traição vem de sua própria família, o fardo é ainda mais insuportável. Essa é a história de uma traição inimaginável, onde uma mulher se aproveitou da ingenuidade de sua irmã, seduziu seu noivo, e agora, diante das consequências de seus atos, lhe implora por ajuda. E no centro desse drama está uma decisão. Perdoar ou condenar? Isso é sobre minha irmã, Carol. Bem, vou chamá-la pelo nome verdadeiro, por que quem se importa? Não há uma maneira melhor de dizer isso, mas sim, Carol atraiu meu noivo para debaixo das suas saias porque achava que ele era bonito demais, e rico demais para uma garota de aparência comum, eu. Ela achava que ele merecia alguém deslumbrante, então se ofereceu, e aquele idiota burro se casou com ela. Bom para eles, porque me livrei de um traidor, e encontrei alguém que realmente me merecia. Isso vai ser longo porque remonta a 15 anos atrás, quando eu estava na casa dos 20, agora eu tenho 41 anos. Carol é 6 anos mais nova que eu e tem uma personalidade completamente oposta. Ela é aquela garota que chama mais atenção em todas as reuniões familiares e sociais. E ela se certificou de conquistar uma. Desde a nossa infância, ela estava mais focada em se arrumar e sair com os amigos. Sem dúvida, ela é bonita, deslumbrante e com um corpo muito bonito, e ela se orgulha disso. Não perde a oportunidade de exibir sua beleza superficial, e olhar de cima para baixo para os outros que não se encaixam no seu padrão de beleza, como eu. Ela sempre criticava meu jeito de me vestir e zombava da minha natureza não tão sociável. Quando criança, eu era mais inclinada para os estudos, então era vista mais com meus livros e quadrinhos do que colocando maquiagem no meu rosto. Eu nem tinha maquiagem. Carol e eu nunca compartilhamos um laço de irmãs. Ela se considerava uma fashionista enquanto eu era uma garota de aparência comum. Foi assim que ela me chamou, comum. Bem, até certo ponto ela estava certa. Sou uma mulher simples, sem ponto e circunstância, sem dramas exagerados para chamar atenção. Sou calma e composta e gosto de estar no meu próprio espaço. Muito cedo, saí de casa para a faculdade e não poderia estar mais aliviada. Quem quer estar perto de uma pessoa insuportável? A vida era bem divertida com minha agenda ocupada na faculdade de medicina. Eu costumava visitar casa durante as férias ou no recesso de primavera, e mesmo assim, mantinha minha visita curta. As coisas se acertaram com Carol, pois tínhamos encontros mínimos. Carol abandonou a faculdade de medicina para seguir uma carreira na moda. Mais tarde, ela novamente desistiu da faculdade de moda para uma carreira de modelo. Enquanto eu estava em contato com ela, ela conseguiu dois projetos de fotos para uma marca local de roupas em cinco anos. Não tenho certeza se podemos chamar isso de uma carreira de modelo bem-sucedida, como ela costuma se referir. Se você acha que sou má, espere. Depois que saí de casa, a amargura entre Carol e eu diminuiu. Nos encontrávamos duas vezes por ano por alguns dias. Ela não teve oportunidades suficientes para me irritar, então estávamos bem. No meu primeiro ano na faculdade, conheci Alex. Ele era bem mais velho que eu. Estava cursando o mestrado enquanto eu estava no primeiro ano da graduação. Além disso, ele tinha alguns anos de experiência prática como médico de plantão. Ele estava se especializando como cardiologista, uma das especializações mais renomadas. E para adicionar um morango ao bolo, ele era bonito. Ele dava aulas sobre o sistema circulatório para alunos do primeiro ano para ganhar um dinheiro extra e revisar seu conhecimento. Ele era popular por seus métodos de ensino simples. Mais popular entre as garotas, porque, você sabe, quem não quer ter aulas com um médico de olhos azuis, de 1 metro e 82, magro e em forma? Eu também fiz aulas com ele, e eventualmente, começamos a namorar. No meu último ano de faculdade, ele me pediu em casamento. Depois de namorar por 4 anos, não tinha motivos para dizer não. Ele já estava trabalhando em um hospital naquela época. Durante as férias, quando fui para casa, minha mãe viu o anel no meu dedo e perguntou, nos momentos felizes das festividades, contei a ela tudo. Ela pulou de alegria porque não era usual eu me envolver seriamente com alguém. Alex foi o primeiro cara que eu namorei ou com quem tive relações sexuais. Minha mãe me perguntou os detalhes sobre ele porque sentiu que nosso casamento estava nos planos. Carol costumava dizer que eu nunca iria encontrar um bom homem para se casar comigo. Bom, para ela, ela queria dizer rico e bonito. Sempre que soubesse que eu estava saindo com alguém, ela dizia, ele vai te deixar. Seu relacionamento não vai durar uma semana. Então, quando Carol soube de Alex, seus olhos brilharam e ela quis saber mais sobre ele. Foi meio incomum para ela se interessar pela minha vida, porque sempre foi muito chata. Perguntei, por que você quer saber sobre ele? Ela disse, ele vai fazer parte da família, então eu devo conhecê-lo. Minha mãe me pediu para convidá-lo para o jantar na véspera de ano novo. Depois soube que Carol tinha pedido para minha mãe convidar Alex. Não tínhamos planos para aquele ano, então Alex concordou em ir. Quando chegamos em casa, fomos recebidos por Carol. Foi bastante surpreendente, pois Carol é uma pessoa festeira. Nunca é vista em casa nos fins de semana. E no ano novo, geralmente ela sai para alguma festa de uma semana com os amigos, mas desta vez estava em casa. Bem surpreendente. Deveria ter sido alarmante, certo? Mas não me incomodei. Não dou a mínima para a vida dos outros. Fui para casa com Alex e minha irmã ficou deslumbrada com ele. Seu primeiro comentário foi, achei que você fosse apenas rico, mas também é bonito. Seus gestos flertivos eram muito evidentes. Estavam bem na minha cara, mas ainda assim eu não dei importância. Eu estava segura no meu relacionamento. Ao longo da noite, ela dava em cima dele, elogiando-o trivialmente, tocando seus braços e coxas desnecessariamente, e forçando uma conversa com ele. Ela sentou-se ao lado dele na mesa do jantar. Eu a olhei e ela fez um biquinho fofo e disse, você pode sentar com ele todos os dias. Hoje eu posso ser a companhia dele. Todos riram e levamos na brincadeira. Durante a conversa, ela descobriu que Alex costuma fazer uma caminhada após o jantar. Assim que ele terminou de limpar depois do jantar, ela se ofereceu para mostrar o bairro a ele. Alex olhou para mim enquanto eu estava ali com uma expressão neutra, sem saber o que dizer. Alex respondeu com um sim constrangido, e os dois saíram para uma caminhada. Naquela noite, enquanto voltávamos da casa dos meus pais, Alex me perguntou se eu tinha notado como Carol estava flertando com ele. Eu ri e ignorei dizendo que ela é uma pique Miguel. Eu pensei que Alex não era tão superficial a ponto de se deixar levar pela beleza superficial, mas caramba, ele se deixou. Ele estava igualmente fascinado pelo charme de Carol, e traiu na primeira oportunidade que teve. Alguns meses depois, eu estava com meus exames finais. Como de costume, reduzi nossos encontros para focar nos meus estudos. Eventualmente, notei que ele começou a diminuir a comunicação. Quando o confrontei, ele disse que queria que eu me concentrasse nos meus exames finais. Eu estava muito ocupada para suspeitar de qualquer coisa. No último dia do meu exame, pedi para ele me buscar na faculdade, e ele disse que estava ocupado. Mais tarde naquela noite, liguei para ele para saber como estava. Ele disse que estava em casa, mas estava muito cansado e pronto para dormir. Fui até sua casa para surpreendê-lo, mas estava trancada. Liguei novamente, mas ele não a atendeu. Esperei pela sua ligação no dia seguinte, mas ele não retornou à ligação. Descaradamente, liguei novamente e perguntei por que ele mentiu na noite anterior. Ele disse que esqueceu de mencionar que tinha dormido na casa de um colega. Boba eu, não percebi isso como um sinal. Como eu poderia? Era a primeira vez que algo assim acontecia comigo. Isso continuou por uma semana até que finalmente me toquei do que estava acontecendo. Perguntei diretamente se ele queria terminar comigo. Ele hesitou por alguns segundos antes de murmurar um sim. Disse que não me amava mais. Foi isso. Foi a última conversa que tivemos. Eu não perguntei por que, quando, ou como. O fim de um relacionamento sempre é doloroso, e mais ainda por ser sem motivo. E pior ainda, ele me deixou com um sentimento de insegurança, dúvidas sobre mim mesma, e muitas perguntas sem resposta que ele não respondeu, e que eu também não perguntei. Levei meses e bebi muitas garrafas de uísque single malt, mas eventualmente superei. Felizmente ele terminou comigo após meus exames finais. Caso contrário, eu teria demorado mais um ano para terminar a faculdade de medicina. Sete meses depois, recebi uma ligação de Carol me convidando para seu noivado. Eu a parabenizei e perguntei sobre o noivo. Ela não disse o nome e pediu para eu ir à festa para conhecê-lo pessoalmente. Fiquei feliz por ela. Sim, fiquei triste por um tempo, pois eu deveria estar casada naquela época, mas eu estava solteira e superando o meu término. Tentei esquecer minha vida miserável e fui ao noivado da minha irmã. Assim que entrei no local, eu vi o cartaz com o nome Carol e Alex. Senti um calafrio na espinha, mas me acalmei, dizendo que Alex era um nome muito comum. Poderia ser outra pessoa. Mas, ao entrar, encontrei dois amigos de Alex. Eles se viraram para o outro lado quando me viram chegando. Meu coração acelerou enquanto me aproximava do palco onde Carol deveria estar sentada com seu noivo. No momento em que vi Alex sentado com ela, com os braços em volta dela, eu congelei. Não sabia o que fazer. Fiquei ali parada com lágrimas nos olhos. A próxima coisa que me lembro foi minha mãe me puxando para um canto e pedindo para eu me comportar. Ela pediu para eu não criar nenhuma cena ali e deixar todos felizes. Ela disse que ninguém sabia sobre nosso passado e gostaria que continuasse assim. Eu chorei alto e gritei, você sabia de tudo, e ainda assim deixou isso acontecer. Carol é uma p***. Vocês todos são terríveis. Como podem fazer isso comigo? Então vi Carol se aproximando com um sorriso malicioso. Mesmo sendo há 15 anos atrás, ainda me lembro de cada palavra dela claramente. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Ela disse. Você pensou que poderia ter esse homem? Apontando para Alex. Bonito, alto, rico, e você é tão simples. De jeito nenhum. Você não merece ele. Você merece alguém simples como você. Você não vê como somos bonitos juntos e como as pessoas nos admiram? Ah, meu Deus, que casal tão lindo, né? Todos ririam de ver você ao lado dele. Eu eu quase dei um tapa na cara dela, mas minha mãe me parou e pediu para eu sair. Ela achava que eu estava lá para impedir o noivado. Ela gritava comigo, por que você veio aqui? Você não tem amor próprio? Eu disse, eu não sabia que essa vadia estava transando com ele. Se soubesse, nunca teria aparecido nessa merda de noivado. Carol negou ter me convidado. Mentiu para minha mãe dizendo que não me convidou. Minha mãe havia pedido para ela não me convidar porque eu ficaria magoada, mas Carol me convidou para me humilhar. Saí do lugar chorando, e a dor do término voltou. Seria um eufemismo dizer que foi difícil. Foi a fase mais traumática da minha vida. O ponto mais baixo, eu diria. Felizmente, me formei com boas notas e consegui um bom emprego em um hospital com horário de trabalho intensos. Mal tinha tempo para pensar em qualquer coisa. Eu deliberadamente me mantive ocupada nos dias de folga. Superei. Anos depois, conheci meu marido no trabalho. Ele é membro do conselho da rede de hospitais onde trabalho. Namoramos por quatro anos, nos casamos, e agora somos orgulhosos pais de dois filhos. Avançando para uma semana atrás, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi a ligação e a pessoa se identificou como Carol. Mesmo depois de ouvir seu nome, demorou alguns segundos para perceber que era minha irmã. P.S. Alguns dos meus pacientes também se chamam Carol. Perguntei por que ela ligou. Ela estava agindo toda doce, perguntando sobre minha vida e tudo mais, mas a Carol que eu conheço não perderia um segundo comigo sem um motivo. Eu disse, corta a conversa afiada e diga o que você quer. Ela ficou em silêncio por um momento e disse, na verdade, preciso de ajuda. Alex se meteu em problemas. Um paciente teve uma alergia pós-cirúrgica e o hospital pode demiti-lo. Eu perguntei, o que eu posso fazer sobre isso? Ela disse que Alex trabalhava em uma das redes de hospitais cujo membro do conselho é meu marido, então meu marido poderia salvá-lo de uma punição severa. Naquele momento, eu já tinha me desligado. Eu disse para ela nunca mais me ligar, e que não iríamos ajudá-los. Eu não sabia que Alex estava trabalhando na mesma rede de hospitais que eu. Ele estava em um local diferente. Procurei no portal de funcionários do hospital e encontrei Alex, mas seu status atual mostrava suspenso. Queria discutir isso com meu marido, mas não queria desenterrar meu passado, então deixei para lá. Dois dias atrás, minha mãe apareceu na minha porta. Parecia que eu tinha visto um fantasma. Cortei relações com elas desde o dia do noivado da Carol. Ela me abraçou e chorou, dizendo que era tão bom me ver depois de tantos anos. Mas eu sabia que sua motivação por trás de toda essa doçura era salvar o Alex da demissão. Meu marido estava em casa na época. Ele ouviu sobre o pedido da minha mãe para ajudar seu querido gerro de ouro. Meu marido disse que Alex está acusado de negligência médica e há uma investigação em andamento contra ele. Ele disse que não havia nada que ele pudesse fazer, e mesmo que pudesse, não faria. Ele não exerce seu poder para benefício pessoal. Minha mãe mordeu os lábios e saiu sem dizer uma palavra. Ontem, meu marido voltou do trabalho e disse que a investigação sobre Alex tinha sido concluída. Ele seria demitido do emprego, mas meu marido tem o poder de permitir que ele mantenha sua licença médica mediante uma multa pesada. Ele disse que poderia pedir aos outros membros do conselho para serem lenientes com Alex e não encaminhar seu caso ao Departamento de Saúde Estadual para investigação adicional. Agora estou em um dilema. Devo esquecer minha humilhação e ajudar Alex? Ou devo fazer com que ele pague pelos seus atos? Quero dizer, eu sou médica, e eu sei o quão difícil é obter um diploma de medicina, e perder a licença é a pior coisa que pode acontecer a um médico. Atualização 1 Não havia necessidade de postar isso aqui e obter a opinião de vocês. O que Carol e minha mãe fizeram depois daquele dia deixou claro que elas não merecem ajuda alguma, são apenas narcisistas. Carol e minha mãe têm me insultado nas redes sociais. Eu não uso muito Facebook, mas esta semana, quando abri, descobri que fui marcada em várias postagens por Carol onde ela me chamava de p*** vingativa por prejudicar seu marido. Ela escreveu um longo post dizendo que eu estava com inveja dela porque Alex me largou e se casou com ela, e que eu estava fazendo tudo isso para vingar minha traição. Minha mãe também entrou na onda e disse que eu as havia maltratado e cortado relações porque não conseguia suportar Alex se casando com Carol. A família estendida tomou o lado delas e comentou que eu levei a vingança longe demais ao destruir o sustento de Alex. Alex mesmo comentou que eu era delirante e que ele nunca me amou e nunca me pediu em casamento, e que ele sempre amou Carol. Que merda é essa? Eu imediatamente me desmarquei e os bloqueei. Disse ao meu marido para não poupar Alex de nenhuma das acusações. Na verdade, ele deveria ser punido ao máximo por cada um dos seus crimes. Meu marido me deu um olhar irônico e disse que nunca me viu tão zangada. Então, Alex foi oficialmente demitido do hospital e seu caso foi encaminhado ao Departamento de Saúde Estadual para cancelamento da licença. Então, uma nova investigação seria conduzida pelo órgão governamental. E se ele for considerado culpado das acusações que o hospital está fazendo, ele perderá a licença e também cumprirá a pena de prisão. Isso é como a cereja do bolo. Vou atualizar conforme a situação progride. Agora, estou curtindo o drama com uma cesta de pipoca. E um, e um. Edit, pequena clarificação. Carol e minha mãe não estavam adicionadas na minha conta de redes sociais. A questão é que eu tinha uma conta aberta para que qualquer pessoa possa me marcar em suas postagens. Não as bloqueei antes porque 15 anos atrás eu não usava redes sociais. Agora elas estão bloqueadas das redes sociais e também da minha vida. Atualização 2 Até onde uma pessoa pode se rebaixar? Agora eu sei. Então Alex apareceu no meu local de trabalho. Como eu disse, ele trabalhava para a mesma rede hospitalar que eu, mas em uma localização diferente. Ele se passou por um paciente e entrou na minha sala. Ele sabia que não havia como eu encontrar se ele não viesse me ver. Imediatamente pedi que ele saísse. Ele disse que pagou uma consulta para me consultar, então como médica, eu deveria atendê-lo. Justo. Ouvi seus problemas. Enquanto isso, liguei discretamente o gravador de voz no meu telefone. Fiz isso para que ele não pudesse me envolver em outra confusão. E ainda bem que fiz. Ele estava fingindo seu estado de saúde dizendo que tinha pegado gripe e tal. Agi profissionalmente e dei a medicação de acordo com seus sintomas. Mas ele não estava pronto para sair e fez perguntas desnecessárias e estúpidas. Começou a flertar. Pedi que parasse e saísse. Ele disse. Eu queria me desculpar pelo que fiz há muito tempo. Não pretendia te machucar, mas sua irmã me armou uma cilada e me fez dormir com ela. Depois ela me chantageou para ficar com ela, dizendo que estava grávida, e ameaçando contar tudo para todos. Eu pedi para ele parar por aí, porque tudo que ele falou foram merdas completas. Eu poderia ter chamado a segurança para ele, mas estava gostando demais do desespero dele. O gosto da vingança é muito doce. Ouvi tudo com um sorriso satisfeito. Ele continuou dizendo, eu sei que você ainda me ama, é por isso que ainda está magoada e quer se vingar. Honestamente, ainda sinto algo por você. Me arrependo de ter casado com Carol. Se você puder convencer seu marido a me salvar da prisão, prometo que vou deixar Carol e posso ficar com você. Você não precisa deixar seu marido, mas podemos ter nossa própria coisa. Esse idiota teve a audácia de dizer isso. Eu explodi em risadas e chamei a segurança para tirá-lo de lá. Ele não tinha ideia de que estava sendo gravado. A decepção no rosto dele foi muito satisfatória. Ele achou que me convenceu, risos. Mandei uma mensagem para Carol querendo enviar as gravações do marido dela de baixo nível. Disse, seu marido perdedor visitou minha clínica se passando por paciente. Ela disse, eu sei, ele me conta tudo. Também sabemos que você ainda o ama. Eu posso deixar você dormir com ele por uma noite se você puder salvar a licença dele e evitar a prisão. A resposta dela me surpreendeu. Não fazia sentido falar mais com ela. Eles estão juntos nesse jogo ridículo. Contei ao meu marido sobre isso e ele ficou espantado. Ele disse que poderíamos tê-los processado por oferecer suborno, mas isso traria à tona meu passado doloroso. Eu disse, deixe-lhe lidar com uma acusação de cada vez, mas eu vou fazer minha parte para extrair minha vingança. Adicionei Carol, Alex, minha mãe e outros parentes no Facebook. Carol e Alex aceitaram de imediato. Talvez eles tenham achado que era um sinal positivo de minha parte. Então, escrevi um longo post sobre como Carol, Alex e minha mãe estavam tentando me manipular para ajudar Alex a escapar da prisão. Anexei a captura de tela da conversa com Carol. Também transformei as gravações de voz em um vídeo fixo com a imagem de Alex e Carol com a voz rodando ao fundo e fiz o upload. Esse post simplesmente bombou com comentários. Bloqueei Carol, Alex e minha mãe porque sabia que eles iriam retaliar. Minha família estendida e parentes expressaram seu desgosto e teve muitos comentários ruins sobre Carol oferecer deixar Alex dormir comigo. Carol e minha mãe tentaram me contatar, mas bloqueei suas ligações e mensagens de voz. Passei o dia inteiro de ontem e hoje lendo os comentários no post. As pessoas levaram a zoação a Carol e Alex a outro nível. Meu fim de semana não poderia estar melhor. Isto nos leva ao fim desta história. Se você me deixar fora da prisão, eu te deixo trair seu marido comigo. Como que alguém poderia recusar uma oferta tão generosa? O fato de Alex ser médico e ainda assim ser tão desconexo da realidade me fez entender por que ele foi acusado de negligência médica. Acho que a autora estava mais do que certa em não mover um dedo para ajudar o Alex. Ele a traiu com sua irmã e agora a implora por ajuda? Ele que enfrente as consequências de suas ações. Vamos para a próxima história. Minha esposa foi para a cidade quando abrimos nosso relacionamento e manteve as pernas abertas. Agora que comecei a frequentar a academia e fiquei em forma, ela quer fechar porque tenho tido sorte com as mulheres. Minha esposa Ashley tem 30 anos, e eu 28 anos, estamos juntos há 4 anos, casados há 3 e abertos há 2. Ambos encontramos alguém muito cedo. Ashley estava saindo com um homem casado em um relacionamento aberto estável, e eu fiquei bastante próximo de uma estudante de pós-graduação em uma faculdade próxima. Ashley e eu estávamos ambos envolvidos na energia de novos relacionamentos, mas conseguimos compartilhar isso um com o outro. E era muito intenso e especial. Após 9 meses incríveis, minha então namorada estudante de pós-graduação recebeu uma oferta de emprego várias horas de distância. Sendo um pouco introvertido, eu meio que me recolhi e me joguei na academia para tirar isso da minha cabeça. Menos de 2 meses depois disso, o parceiro de Ashley engravidou a esposa e o relacionamento dela começou a desmoronar. Eu esperava que pudéssemos tirar um tempo e talvez viajar ou apenas passar algum tempo romântico juntos depois do término de ambos. Mas o plano de Ashley era buscar aquela próxima energia de relacionamento novo com alguém novo. No entanto, ela não estava encontrando ninguém com quem realmente pudesse se conectar, então começou a sair com mais pessoas com mais frequência. Então ela marcou um encontro com um cara novo no sábado à noite, que sempre foi nossa noite de encontro. Discutimos e ela acabou não saindo com nenhum de nós naquela noite. Ela insistiu que mudássemos nossa noite de encontro para quinta-feira porque sexta e sábado eram melhores para os outros parceiros dela, especialmente se quisessem passar a noite. Tudo isso me fez entrar em espiral um pouco, e eu estava praticamente vivendo na academia sem entusiasmo real para namorar por alguns meses. O lado positivo foi que perdi e emagreci e realmente fortaleci meus braços e parte superior do corpo. Um dos meus amigos, Kif da academia, me convenceu a trabalhar em um de seus clubes às sextas e sábados como ajudante de bar, já que estavam muito ocupados. É um público diversificado. Amigável ao arco-íris, com uma grande pista de dança e uns shows. Na terceira semana, eu estava trabalhando no bar e a mestre de cerimônias começou a me provocar e pegar nos meus braços como parte de seu ato. Comecei a receber cantadas, o que aumentou minha confiança, e fui de introvertido para o outro extremo da escala. Depois de cerca de três meses, percebi Ashley fazendo comentários maldosos sobre meu trabalho e ficar fora a noite toda, pois acho que ela estava um pouco incomodada ou com ciúmes de eu estar me divertindo tanto. Ela ainda estava lidando com cartas ruins de um baralho viciado, como ela mesma disse, raramente conseguindo mais do que três ou quatro encontros com qualquer cara antes de terminar ou ser ignorada. Enquanto isso, eu estava indo para festas depois, e engatando relacionamentos e não voltando para casa muito antes do sol nascer. Então veio a grande tempestade. Primeiro eu sabia que ia sair com uma cliente habitual do bar e não voltaria para casa, então mandei uma mensagem para Ashley que eu ia passar a noite fora e só voltaria na manhã seguinte. Recebi uma mensagem longa sobre como estraguei o clima do encontro dela e estraguei as coisas. E no dia seguinte tivemos uma grande discussão. Então Ashley me disse que ia passar a noite fora na sexta-feira. Então, depois do trabalho, convidei algumas pessoas para casa. Ashley brigou com o namorado dela e voltou para casa mais cedo e me encontrou na jacuzzi com três mulheres. Duas eram lésbicas, mas a imagem não refletia isso. Mais tarde, Ashley e seu encontro decidiram que queriam ver o show no sábado no clube. E estava lotado. Tínhamos três festas de despedida de solteira na casa que estavam em forma. Eu estava ajudando o ajudante de bar a limpar as mesas, e a mestre de cerimônias e uma das outras garotas estavam me provocando, o que só incentivava as garotas da despedida de solteira a ficarem mais soltas. Como o lugar estava movimentado, eu nunca vi Ashley, mas Keith viu e a viu sair irritada com o namorado confuso em reboque. No dia seguinte que ela veio ao clube, ela disse que precisávamos fechar o relacionamento e trabalhar em alguns problemas. Falamos sobre alguns deles, principalmente eu não estando disponível nos fins de semana e não priorizando o nosso relacionamento. Tive que lembrá-la de que ela foi quem nos incentivou a mudar nossa noite de encontro de sábado para quinta-feira para acomodar os horários do namorado dela. Ela mencionou como ficou magoada quando brigou com um de seus encontros, e voltou para casa mais cedo e me encontrou em uma jacuzzi cheia de mulheres quando precisava de mim ao lado dela. Eu disse a ela que pela primeira vez, estava aproveitando a mesma liberdade que ela tinha, e se ela estava tendo problemas, talvez devesse recuar e fechar o lado dela enquanto recebia terapia individual para aprender a lidar com seus problemas. Não perdi uma noite de encontro de quinta-feira com ela, embora ela possa passar um terço dela no telefone com outros caras, e isso deveria estar tudo bem. Eu mencionei como ela literalmente envia 30 mensagens, enquanto eu só envio uma. Na noite passada, ela mencionou novamente e eu disse que se ela quisesse fechar, poderíamos fechar, mas seria permanente. Sem encontros ou flertes online. Ela teria que excluir todos os seus aplicativos de namoro e Snapchat, todos os seus números de telefone de encontros passados, tudo. Deixei claro que se seguíssemos por esse caminho da próxima vez que ela quisesse apenas jantar com outro homem sozinha, seria como uma mulher poli-solteira. Obviamente, ela não gostou da minha ideia e disse que era injusta. E pessoalmente, no momento, não é algo que eu queira também. Mas não vou simplesmente deixá-la despejar água fria no meu lado para apaziguar o que quer que esteja passando pela cabeça dela agora. Atualização 1 Então, algumas semanas atrás, minha esposa Ashley pediu para fechar nosso relacionamento e trabalhar em alguns problemas, o que eu recusei. Já que estava começando a realmente aproveitar depois de ser deixado para trás, por assim dizer. Você pode ler meu post anterior para ter contexto, se necessário. Outra coisa que ela queria era que eu parasse de trabalhar no meu emprego como ajudante de bar em um clube, depois que ela e um encontro dela vieram e ela viu a atenção que eu estava recebendo lá. Na quinta-feira passada era nossa noite de encontro marcada, onde ela novamente me pediu para pausar, reconectar e trabalhar em alguns problemas. Sexta e sábado à noite ultimamente haviam sido as noites em que eu trabalhava no clube, enquanto ela saía com outros parceiros e frequentemente ficava fora durante a noite, me deixando sozinho durante a maior parte do fim de semana. No último fim de semana, ela passou tanto sexta quanto sábado à noite sentada sozinha no final do bar onde eu trabalhava. Eu já tinha um encontro planejado para sexta-feira após o trabalho, mas no sábado saímos juntos e tomamos café da manhã antes de irmos para casa. Durante toda essa semana, o telefone dela esteve silencioso e eu só a vi mandando mensagem algumas vezes. Todas as três vezes que nós tivemos intimidade nesta semana, foi ela que iniciou, o que é totalmente o oposto dos últimos nove meses. Tivemos uma longa conversa e ela quer fazer do sábado nossa noite de encontro oficial novamente. Além de manter a quinta-feira à noite também, ela disse que apagou todos os seus perfis de namoro e excluiu o Snapchat, basicamente fechando o lado dela do relacionamento. Seu único pedido foi para que eu não trabalhe aos sábados para podermos passar o dia inteiro juntos. Eu disse a ela que eu poderia fazer isso, mas precisava dar a quife tempo para encontrar um substituto para mim no clube. Passamos esta tarde com a família dela e almoçaremos amanhã com a minha para o dia de ação de graças. Ashley tem um novo terapeuta individual com quem começará a se consultar na próxima semana, e quer uma sessão extra com o nosso terapeuta de casais pelos próximos meses. Ela espera, mas não pressionou isso, que eu também feche meu lado do relacionamento, mas ainda não tomei uma decisão. Acho que vou esperar para ver por enquanto. Atualização 2 Então começamos a fazer terapia de casais a cada duas semanas, e nas semanas intermediárias, ela estava consultando o terapeuta pessoal dela. Consegui fazê-la entender e assumir a culpa pelo meu sofrimento. E trabalhamos em muitos dos nossos problemas. Nosso terapeuta nos fez trabalhar no que cada um de nós queria para o futuro e elaborou um plano para gerenciar nossas expectativas. Algumas regras foram estabelecidas para gerenciar um novo relacionamento, energia e respeitar um ao outro. Estas não eram fronteiras que poderiam ser ultrapassadas, mas regras que tinham sérias consequências. Um fechamento permanente, ou separação total com processos de divórcio. Quinta-feira e sábado eram nossas noites de encontro, sem ligações ou mensagens de texto com outros parceiros. Nas noites em que estávamos em casa juntos, não haveria mensagens de texto após as 19 horas. Cada um de nós poderia ter encontros por semana com outros parceiros. Celulares não são permitidos no quarto e não é permitido hospedar parceiros em nossa casa. Todos os parceiros serão informados destas regras e espera-se que as cumpram. Passamos cerca de seis semanas reconstruindo nosso relacionamento e confiança. Eu tinha uma pessoa com quem estava saindo, mas ela ainda estava fechada na maior parte. Um mês atrás, em uma de nossas sessões, ela perguntou se eu estava confortável com ela saindo com outras pessoas novamente, e eu disse que estava tudo bem, desde que ela seguisse o que tínhamos conversado. Ela começou a conversar com esse cara, vou chamá-lo de Fred. E eles saíram algumas vezes e se envolveram no segundo encontro. Sem pernoites ainda, e ambos têm sido bons em enviar mensagens de texto de acordo com nossos acordos. Na semana passada, Ashley disse que um amigo dela estaria na cidade no sábado e ela queria jantar com ele. Perguntei se era assim que ela queria passar a noite do encontro, e ela disse que apenas desta vez. Ela disse que ele era apenas um amigo e estava na cidade apenas por um dia. Então eu disse, claro, por que não? Avançando para o sábado. Ela está se arrumando, se vestindo muito bem para apenas um amigo. Ela saiu do quarto e eu me levantei, peguei meu casaco e chaves e perguntei se ela estava pronta para ir. Ela perguntou o que eu estava fazendo e eu disse, nós vamos jantar com seu amigo hoje à noite, certo? Ela disse, esse não era exatamente o plano. Eu pedi desculpas e disse que era o que eu pensava que ela queria dizer sobre jantar com ele na nossa noite de encontro, e sugeri que ela mandasse uma mensagem para ele dizendo que seriam três para o jantar. Depois de mais discussão, ela mandou uma mensagem para ele dizendo que não poderia ir jantar. Acabamos pedindo uma pizza e conversando a maior parte da noite. Domingo de manhã dormimos até tarde, e ela acordou como se nada tivesse acontecido e rolou por cima de mim. Esta semana o assunto não surgiu e ela tem sido bastante amorosa. Segunda-feira temos terapia de casais, onde tenho certeza de que um de nós vai trazer isso à tona. Espero que seja apenas um pequeno contratempo, já que estamos melhores juntos do que temos sido em muito tempo. Neste sábado, estamos celebrando minha promoção e estou surpreendendo-a com uma viagem ao exterior. Atualização 3 Eu tinha grandes esperanças, mas tenho que admitir que a maioria de vocês estava certa. As coisas estavam melhorando, e pelo menos eu, estava feliz, e parecia que tínhamos superado todo o drama. Mas as mentiras dela continuaram se acumulando, mesmo contando pequenas mentiras que não significavam nada. No último domingo, Ashley disse que ia fazer compras com a mãe dela e estaria em casa por volta das 17 horas, cerca de 30 minutos depois que ela saiu, ouviu o relógio dela tocando no quarto. Ela o deixou no carregador ao lado da cama. Eu liguei para ela para dizer que ela havia esquecido o relógio, e para pegar pão para o jantar no caminho de casa. Mas ela não atendeu, o que não é incomum quando ela está dirigindo. Então liguei para a mãe dela, e quando disse para ela dizer a minha esposa quando chegasse lá, ela apareceu surpresa. Conversei com ela por um tempo e descobri que elas não tinham nenhum plano de compras. Agora verifiquei as mensagens de texto que estavam chegando no relógio dela. A que se destacou era de um cara chamado Alan, que eu não conhecia, dizendo que estava fazendo um serviço e que ia se atrasar um pouco. Eu estava compondo uma mensagem de texto longa quando Ashley me ligou de volta. Ela disse que a mãe dela tinha esquecido da viagem de compras. Eu a interrompi e disse que, como Alan estava atrasado, ela deveria voltar para casa para podermos conversar. Houve alguns segundos de silêncio antes de ela dizer que estaria lá. Quando ela chegou em casa, eu disse a ela que estava cansado de todas as mentiras e manipulações. Eu disse a ela para fazer uma bolsa de viagem e passar a noite com Alan, já que eu precisava de um tempo para processar o que precisava fazer em seguida. Ela pediu desculpas por mentir e disse que precisávamos conversar sobre isso agora e não deixar piorar. Eu disse a ela que estava indo dar uma volta para limpar a cabeça, mas que seria melhor se ela não estivesse aqui quando eu voltasse. Fiquei fora por algumas horas, durante as quais ela enviou várias mensagens. Quando cheguei em casa, ela ainda estava lá, então fiz uma bolsa e saí novamente sem dizer muita coisa. Peguei um quarto de hotel e coloquei o telefone no mudo. Na segunda-feira de manhã, cheguei cedo ao trabalho e fiz algumas ligações. Consegui ver um advogado naquela tarde para discutir opções para o divórcio, e dei a ele o aval para começar a papelada e tê-la intimada. Enviei uma mensagem para Ashley pedindo que ela viesse direto para casa depois do trabalho porque precisávamos ter uma conversa séria. Fui direto ao ponto e disse que tinha consultado um advogado e iniciado o processo de divórcio. Que estava cansado de mentiras, e sentia que essa era minha única opção. Ela não lidou bem com isso e durante toda a semana, ela tem sido instável, tentando de tudo para me fazer mudar de ideia. Cancelei nossa sessão de terapia de casais na quarta noite, que é inútil neste ponto. Na manhã de quinta-feira, ela foi intimada, e a realidade se estabeleceu, e ela chorou a noite toda. Liguei para Keith e perguntei se ele tinha uma vaga aberta no sábado à noite no bar e contei para ele o que tinha acontecido. Ele lamentou ouvir sobre meu casamento, mas ficou animado por eu estar trabalhando novamente nos sábados à noite. Eles fizeram um grande evento na sexta-feira à noite no clube, e fiquei emocionado com todo o apoio e amor da minha família do bar. Eu disse a Ashley que ajudaria a encontrar um apartamento para ela e ajudaria a se mudar o mais rápido possível. Falei com meu senhorio e ele está disposto a me deixar fazer uma oferta pela casa que temos alugado. Quero que o divórcio seja o mais amigável possível, mas não quero mais ela na minha vida. Haverá momentos em que nossos amigos nos colocarão em contato, e não quero que seja estranho, mas quero mantê-la à distância. Deveria ter jogado a toalha meses atrás, e estou apenas feliz por finalmente estar livre desse relacionamento sufocante. É como se cem portas tivessem sido abertas diante de mim pela primeira vez. Isto nos leva ao fim desta história. Nunca vou entender essas pessoas. Por que você colocaria tanto esforço para mentir e trair quando já está em um relacionamento aberto? Abrir o relacionamento é uma receita para o desastre, mas se você vai jogar esse jogo, tem que jogar limpo, e a esposa do autor não quis. Para ser honesto, acho que ela queria ser a única dormindo com outras pessoas por aí. Felizmente, o autor finalmente pôde enxergar isso e se divorciar. Só espero que ele não aceite entrar em um absurdo desse novamente no futuro. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho